Eu acho que nós devemos tratar os outros do jeito que queremos ser tratados. E Jesus não disse algo assim? Sim, é. E eu também acho que um favor é sempre melhor que dinheiro. Acho que Jesus disse isso também. Eu estou enganado. Eu não sei se ele disse, a primeira ele pode ter dito. Alguns trapaceiam por respeito. Isso não vai acontecer, mamãe. Eu estou em campo, tem gente trabalhando para mim, para as minhas ideias. Eu mando no show, eu sou zagueiro e eu não vou passar a bola para ninguém. Alguns trapaceiam por amor. Ele não estava exatamente em boa forma e usava um repartido muito elaborado. Ele tinha um ar e uma autoconfiança que me atraía. Outros trapaceiam pela verdade. Meu pai me ensinou a crer que todo mundo é bom e que eu devo ser bom para todos. Mas nós trapassamos para sobreviver. A vida é ridícula. E você sabe que eu jamais falaria mal do seu pai na sua frente. Mas seu pai é um filho da mãe. Nossa, o papai é um filho da mãe? Não repete isso. Mas é. Ei, ei, cumpra o seu papel. Tudo bem, cumpra o seu. Do diretor de O Lado Bom da Vida e O Vencedor. Você já teve que achar um jeito de sobreviver, sabendo que as suas opções eram ruins? Eu ia sobreviver a qualquer custo. Tivemos sucesso por tanto tempo, porque nós sempre fomos pequenos. Se tiveram tanto sucesso assim, por que estão nessa sala comigo agora? Recebendo ordens de mim. Aqui é o agente Rich De Maso. Estou colocando 75 mil dólares nesta pasta para o prefeito Carmine Politon. Nós vamos vencer. Não vamos, pessoal. É, nós vamos vencer. É isso aí. É isso aí. Nós temos que passar a perna em todos aqueles caras. Vai ter que ser a nossa melhor cartada.